Parando pra fazer um lanche Pessoal saindo da van aí, fazer um lanche, ficar as pernas Um pouquinho de neve Dá um alô aí, dá um alô aí galera Tô olhando a neve Abra um sorriso soldado, o senhor vai pagar a conta soldado E aí a Trino, você tá jogando, meu Só um pouco de neve Vindo do trabalho E aí, Antônio, como é que tá se sentindo, Antônio? Primeiro cheque Emocionou, Antônio? Só chorei um pouquinho, só É a porta, mamita Pode, pode